Boa noite irmãos, que a paz do Senhor esteja transbordando no coração de cada um de nós, que o Espírito do Senhor esteja atuando aqui e tenha toda liberdade no nosso coração e neste ambiente, pois nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Certamente a minha presença aqui deve estar trazendo surpresa para muitos. Eu estou aqui porque o pastor Brito não pôde estar hoje, ele está viajando. Ele viajou logo cedo hoje, porque hoje de madrugada a sua mãe faleceu em Fortaleza. Ela estava muito doente e aos 92 anos o Senhor achou por bem levá-la para perto dele, para mais pertinho. E o pastor então conseguiu viajar para lá, foi e lá está. A Marione, sua esposa, estava em Macaé, foi para lá para atender a necessidade do seu filho, do casal, Renan e Cíntia, porque iriam eles fazer um encontro de casais. E a Marione e a Cátia foram para lá. Mas a Marione já está de volta, daqui a pouco ela chega em Vitória, está de volta na estrada. E por toda essa família, pelo Davidson também, que se encontra em Barra do São Francisco, a serviço do Senhor, ele e a sua esposa, por todos eles vamos orar, vamos interceder junto ao Senhor, para que o Senhor cuide deles e os console. Vamos orar então, meus irmãos. Sentados como vocês estão, vamos orar. Deus Santo, Pai bendito, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor. E neste momento em que estamos cultuando a Ti, nós te pedimos que o nosso coração esteja inundado pela paz do Senhor, seja inundado pela alegria de estarmos na Tua casa, Senhor, diante de Ti. Também, Senhor, nós te pedimos pelo nosso pastor João Brito, pela sua família, por todos os seus parentes, que se sintam consolados pelo Teu Santo Espírito, neste momento de dor e de separação. A saudade de Dona Mariazinha vai continuar, mas o consolo do Teu Santo Espírito estará presente, é esta a nossa certeza. Oramos, Senhor, agradecidos, te pedindo que estejas conosco, que tenhas liberdade aqui no nosso meio, e que possamos ter um culto alegre, agradável, que seja de proclamação do Teu amor e do nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, em nome dEle, de Jesus. Amém. Antes da Sabrina começar a falar, ainda bem que ela não falou ainda, no Salmo 33, alguns versículos dizem o seguinte, Vamos fazer isso agora, dessa maneira que está recomendada na palavra do Senhor? Aleluia. Vamos nos colocar em pé, e nós vamos declarar, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode fazer essa oração como Abacuque fez? Olha, se a gente fosse traduzir para os nossos dias seria, ó Senhor, mesmo que falte emprego, mesmo que falte comida, mesmo que falte tudo, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Amém? Vamos adorá-lo. Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Ainda, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que a figueira não floresça, ainda que o Senhor seja hábil Mesmo que não hajafaremento dos campos, eu me alegrarei em Ti, Senhor Tu és a minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em meus braços Eu encontro salvação Declare ainda Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Senhor Eu me alegrarei em ti Senhor Amém Eu me alegrarei em ti Senhor Porque o Senhor continua sendo bom O Senhor continua sendo Deus Amém Essa canção ela foi escrita por uma adolescente de 17 anos Numa igreja em São Paulo E essa igreja passou por uma experiência tremenda com Deus De um irmão da igreja muito querido Que descobriu um câncer muito agressivo E essa igreja entrou em oração Jejum em oração para que Deus curasse aquele irmão Só que depois o câncer era muito agressivo E Deus fez a vontade dele Deus levou aquele irmão Porque Deus é soberano Deus faz aquilo que Ele quiser A hora que Ele quiser Aonde Ele quiser E essa adolescente Depois de ter passado por essa experiência Escreveu essa poesia Que a gente vai cantar agora Nós vamos aprender essa poesia Vamos cantar juntos Nós vamos declarar que Deus Continua sendo Deus Continua sendo bom Mesmo que Ele não faça a minha vontade E a sua vontade Porque Ele é soberano Amém Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua 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 Obrigada Senhor Porque o Senhor é Deus E o Senhor se faz presente neste lugar Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E aí chegar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Continua Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Só vocês na igreja Ele continua sendo bom Aleluia Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Continua, continua. Obrigada, Deus. Podem sentar, meus irmãos. É chegada a hora em que nós colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas apreensões, as nossas angústias. E é um simbolismo muito significativo quando nós pedimos e damos oportunidade às pessoas que estão com esse sentimento, que elas venham até aqui à frente e apresentem ao Senhor. Não é apresentar a ninguém que está aqui na frente, mas apresentar ao Senhor as suas necessidades. É um momento de oração em que nós intercedemos junto ao Senhor, nós pedimos ao Senhor pelos nossos problemas, mas nós intercedemos junto ao Senhor pelos problemas dos demais, daqueles a quem nós queremos. E hoje é um motivo muito significativo, nós temos que interceder junto ao Senhor pela família do nosso pastor. Neste momento, então, nós damos essa oportunidade. Se você sente no seu coração que este momento é também para você, venha até aqui à frente. Apresente ao Senhor o seu clamor. Coloque diante de Deus a sua angústia. Eu quero chamar o irmão César Ronsete, que venha aqui. Nós vamos todos orar, mas estará falando com o Senhor, liderando essa oração. que estará falando o nosso irmão César Ronsete. Vamos orar. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor. Nós abrimos nosso coração. Nós clamamos, Pai, que o Senhor visite agora, Pai, a cada coração que está aqui, Pai, presente nessa igreja, os irmãos que estão aqui à frente. Que o Senhor possa, Pai, suprir todas as necessidades, Pai. O Senhor possa, Pai, estar ouvindo o Teu clamor. O Senhor possa estar ouvindo, Pai, a necessidade de cada um. O Teu conhece, Pai, a necessidade e sabe o que é melhor, Senhor. Pai, nós entregamos a Ti, Pai, todas as nossas necessidades. Clamam a Ti, Pai. Supre, Pai, as nossas necessidades. Nos dê força. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê, Pai, paz, Senhor. Que nós possamos sair daqui, dessa noite, dessa igreja, Senhor, com o nosso coração renovado e cheio de alegria, Pai. E com a Tua presença, Pai. Sentindo a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma das maneiras de louvarmos a Deus, de cultuarmos o Seu nome, é entregando dízimos e ofertas. Nós estaremos, neste momento, a igreja estará praticando este ato de adoração, este ato de louvor e de culto ao nosso Deus. Nós queremos tranquilizar os nossos visitantes, que são a presença sua, meu irmão, meu caro visitante. A presença sua aqui é motivo de alegria para nós. Mas nós não queremos que você se sinta constrangido a participar deste momento. Este momento é, primeiramente, para os membros da igreja. Não há nada que impeça a sua participação. Se essa for a real, se essa for a real vontade, se esse for o real desejo do seu coração. Vamos todos louvar a Deus, entregando a Deus os nossos dízimos e apresentando diante dEle as nossas ofertas alçadas. Amém. 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 altar, as ofertas e os dízimos que aqui foram arrecadados Pai, que o Senhor esteja aguardando abençoando e multiplicando no lar de cada um dos seus servos e da tua igreja é assim que nós te pedimos agradecidos pelo amor de Jesus Amém vamos nos colocar em pé novamente o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito vamos agradecer em forma de canção eu te agradeço Deus eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacilo eu não paro eu não desisto eu sou de Deus eu sou de Cristo eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer eu vivo pela fé eu não vacilo eu não paro eu não desisto eu sou de Deus eu sou de Cristo você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar você acreditou isso é tudo só vivo pra você não sou do mundo não a honra a glória a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus eu te agradeço Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar e com aquela amor que não desiste você não se esqueceu você insiste você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar você acreditou isso é tudo só vivo pra você não sou do mundo não a honra a glória a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus a honra a glória a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus que te pertenço Deus que te pertenço Deus Deus nos humilhamos nos humilhamos em tua presença nesta noite Senhor porque reconhecemos oh Deus a tua grandeza e a tua soberania eu me humilharei eu me humilharei como criança como criança eu serei mas olha pra mim eu me humilharei eu me humilharei como criança como criança eu serei mas olha pra mim as vestes eu me humilharei na figueira subirei aos seus pés eu chorarei mas olha pra mim olha pra mim olha pra mim Senhor olha pra mim olha pra mim Senhor pois eu preciso do teu olhar não farei o que for preciso agora te ver pois não posso deixar me ficar sem me perceber não me faltamos de não só sei o que eu preciso e eu preciso do teu olhar teu olhar teu olhar eu farei eu farei o que for preciso para te ver pois não posso deixar me ficar sem me perceber não me importamos de não só sei o que eu preciso eu preciso do teu olhar do teu olhar do teu olhar olha pra mim Senhor olha pra mim Senhor olha pra mim Senhor pois eu preciso do teu olhar pois eu preciso do teu olhar pois eu preciso do teu olhar nós precisamos do teu olhar da tua provisão nas nossas vidas não somos nada sem o Senhor quando tudo diz que não sua voz me encoraja a prosseguir quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir o Senhor está conosco sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar venha rei meu favor e cumpra em mim meu querer Deus do impossível não desistiu de mim sua nestra me sustenta e me faz devalecer Deus do impossível não desistiu de mim sua nestra me sustenta e me faz devalecer Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Deus lhe possui Deus Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Deus lhe possui Quando tudo diz que não O Senhor está conosco, glória a Deus Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se cruzar Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer Deus lhe possui Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz Revalecer Deus impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz Revalecer Deus impossível Se você acredita Se você acredita Agora o Senhor Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz Revalecer Deus do impossível 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 Glória a Deus Glória a Deus meus irmãos Nós vamos ler a palavra do Senhor Eu quero convidar Eu quero convidar a você A ver a sua Bíblia Aliás Solistar que seja colocado ali No nosso telão Isaías 52 Verso 6 E você abra a sua Bíblia Em Mateus 1 Verso 21 E verso 23 Lá no telão Está Isaías 52 Verso 6 E você abra a sua Bíblia Em Mateus 1 Versos 21 E verso 23 Nós gostaríamos de refletir com os irmãos Pensar com os irmãos Diante de tudo que já ocorreu Que já aconteceu aqui neste culto Sobre o seguinte tema Esse nome tem poder O nome de Jesus é maravilhoso O nome de Jesus É sobre todos O nome de Jesus Tem poder Então vamos juntos Ler o que está escrito lá Em Isaías 52 Verso 6 Diz o seguinte Portanto Portanto O meu povo saberá o meu nome Pois naquele dia Saberá que Sou eu mesmo Que falo Eis-me Aqui Cerca de 750 anos Antes Antes da vinda de Jesus Isaías já dizia isso E agora o cumprimento Mateus 1 Verso 21 E verso 23 Diz o seguinte E dará a luz a um filho E chamará do seu nome Jesus Porque ele Salvará o seu povo Dos seus pecados Eis Que a virgem conceberá E dará a luz a um filho E ele será chamado Pelo nome de Emmanuel E quer dizer Deus Conosco Vamos orar Pai querido Graças te damos Que temos alegria Senhor meu Deus De estarmos na tua casa Celebrando Deus querido a ti Celebrando A ti como nosso Rei Como nosso Senhor Como nosso Salvador Como nosso Criador Como nosso Dono O Deus Nós pertencemos a ti Então rogamos Que tu continues A falar conosco Porque já tu falou Através de todos os atos Que aconteceram Neste culto Fala-nos também O Deus Através Da tua palavra E a voz do nosso eu Que a voz de Satanás Se cale neste momento E que tu venhas falar Senhor Deus Para a glória do teu nome Honra o teu nome Porque teu nome Já é honrado Oramos agradecidos E certos De que tu falará Nesta noite Fazemos isto No nome de Jesus Amém E amém Meus irmãos O dramaturgo Inglês Shakespeare William Shakespeare Ele vai dizer A seguinte frase O que é o nome Em que ele vai fazer Uma analogia E contando Uma história De uma situação Que ocorreu Lá Na Inglaterra Em que um camponês Chamou A rainha da Inglaterra De porca E por causa E por causa disso Ele foi preso E quando foi dado A ele Ele se defender Por ter feito isso E ele no tribunal Ele diz o seguinte Esse camponês Eu estou sendo condenado Porque chamei A rainha de porca Mas Se tivesse chamado Uma porca De rainha Qual seria A minha condenação E lá Aquele julgamento Disse o seguinte Para aquele camponês Você pode Chamar uma porca De rainha Mas nunca Chamar uma rainha De porca Então ele disse o seguinte Eu quero Me apresentar Diante da rainha Porque eu quero Pedir a ela Perdão E aquele tribunal Conduziu Aquele camponês Diante Da rainha Da Inglaterra E ele olhou Para aquela rainha E disse assim Eu estou sendo Condenado Porque lhe chamei De porca Mas o tribunal Disse que eu posso Chamar uma porca De rainha Então Perdão Rainha O que que é o nome? O nome Meus irmãos É um designativo O nome É uma identificação O nome É uma nomeação O nome é uma parte Que define realmente A nossa Identidade Define a nossa origem É uma Atribuição Que nos é dada O nome Tem um significado O nome Deveria trazer E o objetivo É que traga Autonomia Autoconfiança Traga Autoestima Pertencimento Volição Desejo Vontade Traços Particulares O nome É um nome É um nome Que tem Valor E importância Mas qual é o nome De Deus? Quando nós lemos lá em Êxodo Capítulo 3 No momento Em que A sarça Se arde E Deus fala Com Moisés Através Da sarça ardente A sarça Que simboliza No primeiro testamento No velho testamento No antigo testamento É símbolo Da graça De Deus Porque É a graça De Deus Que não se consome Diante de nós Aquela sarça Ardia Ardia Era um arbusto Do deserto Um arbusto Que facilmente Pegava fogo Mas ela ardia E não se Consumia Então naquele diálogo Que Deus tem Com Moisés Que diz para Moisés E a faraó E dizer para Que libere o povo Dele Para que libere O povo da escravidão Para que o povo Pudesse servi-lo No deserto Aí Moisés Vira Para Deus Porque se apresenta Como Deus dos pais Deus de Abraão Deus de Jacó Deus de Isaac E diz Moisés Para Deus assim Mas eu vou Até a faraó Eu vou em nome De quem? Eu vou Representando quem? Qual é o nome Que eu vou dizer Para a faraó? Aí O Deus responde O seguinte Você vai dizer Que o eu sou Te enviou Esse é o nome de Deus É o tetagrama É o Yavé É o eu sou Na realidade É o eu sou sendo É o eu sou Que sou É o eu sou Que é a essência Que é a existência Que é o ser É a causa De todas as Coisas É o eu sou Que significa Partícula principal Que significa Pedra principal Pedra angular Pedra de esquina É o ser Que significa O alicerce A base A estrutura Para todas as coisas É o ser É o ser Que significa O eu sou Sendo O eu sou Que sou A vida Que transcende A vida Mas aqui Mateus Ele vai dizer Que o nome De Jesus Que era o salvador Do mundo Que ia salvar O povo De seus pecados É Emmanuel A palavra Emmanuel Significa Deus Unido Com o homem Estabelecendo Uma habitação Entre nós Deus Que se une Ao homem Estabelecendo Uma habitação Entre nós E foi esse O testemunho De João João vai dizer Que ele Se tornou Habitou Entre nós E nós vimos Que ele era Cheio de graça E cheio de Verdade O Emmanuel Traz a ideia Do perfeito Que se relaciona Com o imperfeito A ideia Do infinito Que se encontra Com o finito Do incorruptível Que está Em relação Com o corruptível Do incomparável Que se relaciona Com o comparável Do imortal Que se relaciona Com o mortal Do intangível Que está Se relacionando Com o tangível Do imaculado Que se relaciona Com o imaculado Do maior Do imaculado Que se relaciona Com o maculado Do maior Que se relaciona Com o menor Do superior Que se relaciona Com o inferior Do melhor Que se relaciona Com aquele Que precisa Melhorar O nome Divino De Jesus É Jeová Jeová Significa Aquele que salva E Jeová Jesus Jesus Aquele que Salva O nome De Jesus É Cristo Que é ungido É o Messias Mas são apelidos São títulos Porque o nome De Jesus É Emmanuel O Deus Conosco O Emmanuel Que é salvador O Emmanuel Que é o Messias Que é ungido Que é o prometido Que é aquele Que foi prometido Nas profecias E agora Ele nasceu A virgem Concebeu E deu a luz A um menino A qual colocou O nome De Jesus O apóstolo Paulo Ele se utiliza Muito De uma inversão Do nome De Jesus Para nos trazer Uma ideia Realmente Diferenciada A respeito De Jesus Uma ideia Poderosa E divina A respeito De Jesus Paulo Costuma utilizar Assim Apóstolo De Cristo Jesus Do Jesus Que é o Cristo Do Cristo Que é O Jesus Esse nome Tem poder Quando meus irmãos Esse nome Tem poder Eu creio Que a primeira coisa Que nós precisamos Pensar e repetir Nesta noite Quando Que o nome De Jesus Tem Poder O nome De Jesus Tem poder Meus irmãos No plano De Deus No plano Que Deus Fez No plano Que Deus Criou Para a salvação De toda A humanidade E o nome De Jesus Ele Tem poder É na eternidade Porque ele é eterno Jesus Ele fez Deus Ele fez isso Antes da fundação Do mundo Deus Já preparou Todo um plano Arquitetou Tanto um plano Um plano Belo Um plano Audacioso Um plano Perfeito Para a salvação De toda A humanidade O nome De Jesus Meus irmãos Ele tem poder Quando Nós reconhecemos Que nós estamos Perdidos Por nossa própria Ação Nossa própria Escolha E que sozinhos Não podemos fazer nada Para alcançar E conquistar A nossa Própria Salvação O nome O nome De Jesus Ele tem poder Quando Principalmente Para aquele Para mim Para você Para aquele Está sem certeza De esperança Quando aquele Que está realmente Duvitoso Da esperança Quando aquele Está duvidoso Incerto Realmente De como será O nosso presente E como será O nosso futuro O nome De Jesus Tem poder Quando Nós nos sentimos Humilhados Quando Nos sentimos Abandonados Quando Nos sentimos Frustrados Fracassados Quando Nós somos Enganados Quando Nós somos Injustiçados Quando Reconhecemos Que nós temos Necessidade Da graça E da misericórdia De Deus Na nossa vida Quando Reconhecemos A situação Deplorável Que vivemos Que o pecado Nos deixou Quando Reconhecemos Da nossa Limitação Porque o pecado Traz a morte E o dão Gratuito De Deus É a vida Eterna Por intermédio De Cristo Jesus O nosso Senhor Quando Conseguimos Olhar Para as escrituras E reconhecer Que o nome De Jesus Tem poder Porque Na plenitude Dos tempos Como diz Gálatas Capítulo 4 Verso de número 4 Porque Deus Enviou O seu filho Na plenitude Dos tempos Nascido Da mulher Quando Reconhecemos Que Deus Cumpriu A sua Promessa O plano De Deus Quando ele Chegou lá Para Adão Disse Olha Da semente Da mulher Virar aquele Que vai esmagar A cabeça Da serpente E isso Se cumpriu No nascimento De Jesus Eis que a virgem Conceberá E dará luz A um Menino Que chamará Jesus Que chamará Emmanuel Que é aquele Que é o Deus Que está Conosco Então o nome De Jesus Ele tem poder Quando realmente Nós reconhecemos As nossas Limitações E reconhecemos Que sem Esse nome Nada Podemos Fazer Reconhecemos Que sem Esse nome Não somos Nada Reconhecemos Que sem Esse nome Não conseguimos Acrescentar Um palmo A nossa Estatura Quando o nome De Jesus Tem poder Tem poder Quando você Abre o seu Coração E quando você Diz Jesus Entra dentro Do meu coração Toma conta Da minha vida Porque sem Ti Não chegarei A lugar Algum A lugar Nenhum Aliás Se você Quer chegar Aos céus Ele é o único Caminho Verdadeiro E vivo Que pode Conduzir Você Até os céus Segunda Coisa Que nós Aprendemos Quando nós Utilizamos O nome De Jesus E dizemos E afirmamos Que o nome De Jesus Tem poder A segunda Coisa É como Se ele Tem poder Quando Ele tem Poder Como Como O nome De Jesus Alcançou Tamanho Poder E você Pode ler A Bíblia Ler o Evangelho De João Ler os Evangelhos Que vão Demonstrar isso Quando ele Se fez carne E habitou Entre nós Nós falamos Aqui de manhã Paulo afirma Paulo diz Que nós Devemos Não ter Nós devemos Ter o mesmo Sentimento Que houve Em Cristo Jesus Que esvaziou A si mesmo Que aniquilou A si mesmo E tomou A forma De um homem A forma De servo Como Que o nome De Jesus Tem poder E o nome De Jesus Tem poder Porque ele Tabernaculou Conosco Ele se relacionou Com a humanidade Ele sofreu Escárnio Ele sofreu Humilhação Ele foi Afrontado Ele foi Traído Ele foi Negado Ele foi Abandonado Ele chorou Ele se Entristeceu Ele sentiu Fome Ele sentiu Sede Ele sentiu Cansaço Ele verteu Seu sangue Por nós Na cruz Do calvário O nome De Jesus Tem poder Porque ele se Torna A histórica Revelação Da palavra De Deus Uma revelação Natural Uma revelação Universal Uma história Real Tanto Que hoje Nós contamos O mundo Contamos O tempo Antes de Cristo E depois De Cristo O nome De Jesus Ele tem poder Como esse nome Tem poder Porque ele não é apenas Uma filosofia Ele não é apenas Uma fábula Ele não é algo Poeril Inexistente Algo que ocorreu Que aconteceu E testemunhas Testemunharam isso Lucas Ao escrever o seu evangelho Lá no início do evangelho Ele vai dizer Que ele fez Uma investigação Apurada Uma investigação Apurada Ele conversou Com pessoas Que realmente Estiveram com Jesus Com pessoas Que foram testemunhas Oculares de Jesus Para escrever o seu evangelho Que Lucas vai chamar Esse evangelho De tratado É um tratado A respeito Da vida de Jesus A respeito Deste nome Que tem poder Como que o nome De Jesus Tem poder O nome de Jesus Tem poder Porque ele É uma revelação Atual É uma revelação Contextualizada É uma revelação Que é para o hoje É para o agora É para mim E para você É uma revelação Cheia de graça Uma revelação Cheia de verdade Uma revelação Cheia de sinais Cheia de milagres Cheia de prodígios Cheia de maravilhas Jesus foi poderoso Em obras Poderoso em palavras Poderoso em ensino E ele diz Que é me dado Todo o poder É me dado Toda a autoridade O nome de Jesus Ele é grande O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É maior O nome de Jesus É melhor Como ele é maior Porque ele Realmente foi humano Ele foi profeta Ele foi sacerdote Ele foi rei Aliás Ele é profeta Ele é sacerdote Ele é rei Ele é senhor E é salvador Da humanidade Atos 4.12 Dizem Nenhum outro Há salvação Porque debaixo do céu De outro nome Há dado Entre os homens Pelo qual Nós Devamos Ser Salvos Quando o nome de Jesus Tem poder Como o nome de Jesus Tem poder Para que? O nome De Jesus Tem poder O para que do nome de Jesus É para a manifestação Para a demonstração Da graça Para a demonstração Do amor de Deus Jesus É a revelação Máxima de Deus Para a humanidade É o Deus Que se revela Através de Cristo Demonstrando um Deus Que restaura Um Deus Que é amor Um Deus Que é gracioso Um Deus Que vem em busca Do imperfeito Um Deus Que vem em busca Do perdido Um Deus Que estende a mão Para aquele Que realmente reconhece Que necessita E precisa dele Para que? O nome de Jesus O nome de Jesus Veio buscar Veio salvar O que estava perdido Você precisa crer nisso Você precisa acreditar nisso O nome de Jesus Jesus ele veio para dar A vida em resgate De muitos Jesus veio para Desfazer as obras Do diabo Seja qual for a obra Do diabo Que esteja acontecendo No mundo Jesus pode desfazer Porque ele veio Para desfazer As obras do diabo Jesus ele veio Para anular Para deletar Para tirar Totalmente O pecado do mundo Jesus veio para redimir Jesus veio para libertar Jesus veio para santificar Jesus veio para tirar De mim A culpa Do pecado Jesus veio para tirar De mim O pecado Que estava agindo E atuando Na minha vida Jesus Ele veio para converter O coração dos pais Aos filhos Dos filhos Aos pais Jesus veio para reconciliar O homem com o homem A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo O mundo E entregou para mim Para nós O ministério Da reconciliação Jesus veio para Restaurar A humanidade Jesus veio para Propiciar A humanidade A salvação Que só ele pode dar Porque ele realmente É o único Que pode salvar Jesus Ele veio para Reestabelecer no humano A imagem E a semelhança De Deus Como Quando Para quê Agora Aonde O nome De Jesus Tem Poder Meus irmãos O nome de Jesus Tem poder no tempo O nome de Jesus Tem poder Fora do tempo Independente de você Independente de mim Independente da nossa Teimosia Independente da nossa Descrença O nome de Jesus Tem poder Independente de qualquer raça Independente de qualquer Povo Independente de qualquer Cultura Independente de qualquer Etnia O nome de Jesus Tem poder Independente de qualquer Partido político Independente de qualquer Governo O nome de Jesus Tem poder Independente de todas As circunstâncias Independente nesse Tempo trabalhoso Porque Paulo diz Que nos últimos dias Viriam tempos Trabalhosos Tempos difíceis Diante desse tempo Difícil Chamado hoje Diante desta crise Que nós estamos vivendo Nos dias de hoje O nome de Jesus Tem poder Porque o nome de Jesus É o aqui É o agora A palavra do Senhor Disse hoje Ouvidos a voz do Senhor Não endureçais o vosso coração Porque hoje É o tempo Aceitável Da sua salvação Então o nome de Jesus Então o nome de Jesus Ele tem poder Aonde? Ele tem poder Dentro do tempo Ele tem poder Fora do tempo Ele tem poder No ser humano De modo integral Ele tem poder No ser humano Total Na totalidade Do ser humano Ele tem poder No coração Do ser humano Ele tem poder Na razão Do ser humano Ele tem poder Na Na Em tudo Que o ser humano Representa O nome de Jesus Atinge O ser humano Num todo Porque é pela graça Não é pela força Não é pela violência Foi por adoção Jesus se entregou Jesus nos comprou Nos tornou filhos Por adoção E ele fez isso De modo Voluntário Este nome Tem poder É o hoje É no agora É no já A partir do momento Como aconteceu Com o ladrão Na cruz do calvário Porque quando ele olha Para Jesus Ele repreende Ao seu amigo De profissão Porque aqueles ladrões Segundo a tradição Eram ladrões Uma família tradicional De ladrões Aprenderam a ser ladrões Foram educados Para ser ladrões Foram adestrados Para ser ladrões Para ser salteadores E aquele ladrão Lá na cruz do calvário Vira para o seu Colega de profissão E diz assim Você não teme a Deus Estando sobre igual Condenação Nós Na verdade Estamos aqui Porque os nossos atos Foram maus Erramos Agimos de modo Inadequado Devido Trouxemos tristeza Angústia Para as pessoas Fizemos o que não era Devido ser feito Nós estamos aqui Realmente Porque merecemos estar Mas este Nenhum mal fez E virou para Jesus E disse assim Lembras de mim Quando entrares No teu reino E Jesus responde Para aquele homem Diz o seguinte Olha Hoje mesmo Você vai estar Comigo No paraíso O nome de Jesus É para o agora É para o já O nome de Jesus Está a tempo Está fora de tempo Porque ele é nos céus E é na terra O nome de Jesus Está dentro de um reino espiritual É um reino Que foge A esse reino material A materialidade Desta coisa E esse reino espiritual O nome de Jesus Deseja E quer que você Realmente viva Uma novidade de vida O nome de Jesus Está na conquista Contra os principados Contra os principados E contra as potestades Então Então como Para que Onde Qual a importância Do nome de Jesus Nós temos Uma música Que costumamos cantar Que o nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É sobre todo Nós vamos cantar Esta música Agora Porque eu quero Fazer uma aplicação Nesta mensagem Para que você Possa entender Realmente Essa importância Esse valor E quando você Utilizar desta frase Você possa fazê-lo Realmente Abrindo o seu coração E dizendo assim Jesus Toma conta da minha vida Entra dentro do meu coração Porque é nesse tempo É no momento agora É no momento hoje Que eu necessito de ti Senhor Só tu podes fazer Algo de novo E mudar totalmente A minha vida Vamos cantar O nome de Jesus É poderoso E é sobre todos Aleluia É poderoso O nome de Jesus É sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos O nome de Jesus Sará os feridos Sará os feridos Nome mais santo Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus É o nome de Jesus Abrir o seu coração Abrir o seu coração Para Jesus Entender o nome de Jesus Como Senhor Como Salvador O nome de Jesus Como Cristo Como Messias O nome de Jesus Como Emmanuel Como Deus Conosco O nome de Jesus Que é doce O nome de Jesus Que é bom O nome de Jesus Que traz consolo O nome de Jesus Em que a palavra de Deus Diz que é o nome de Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Ele É o Senhor Para a glória De Deus Pai Eu quero convidar a você A igreja se colocar em pé Nós vamos cantar Mais uma vez E se você que está aqui Nesta noite Entende que é só no nome De Jesus Que é a salvação Porque debaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Você que está aqui Nesta noite Que precisa abrir O seu coração E dizer Jesus Tomar conta da minha vida Entra dentro do meu coração Eu quero realmente Utilizar esse nome E ter a certeza A convicção Que este nome tem poder Como Quando A qualquer momento A qualquer instante A tempo E fora de tempo Este nome Tem poder Na minha vida Você pode sair do seu lugar E vir aqui a frente Eu quero orar por você Vamos cantar novamente O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus Você pode sair do seu lugar E vir aqui a frente É sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos O nome de Jesus O nome de Jesus Sará os feridos Nome mais santo Nome mais puro Nome bendito Nome mais puro Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus É o nome de Jesus Nós vamos cantar ainda mais uma vez Porque nós precisamos saber Quem é este nome Quando nós não reconhecemos O nome de Jesus Como sendo o nome todo poderoso O nome que tem todo o poder Nós permanecemos escravos Nós não somos libertos Permanecemos Permanecemos sob o efeito Do pecado E o salário do pecado É a morte Quando Moisés recebeu de Deus A ordem de se apresentar A faraó Deus falou para Moisés Que o nome dele Era o nome do braço forte E da mão estendida O braço forte Para exercer juízo E a justiça Contra todos os deuses Do Egito O braço forte Para libertar o povo E tirar realmente O pecado do mundo O braço forte Para morrer na cruz Do calvário E trazer realmente Libertar a humanidade Mas a mão estendida Para confortar A mão estendida Para consolar A mão estendida Para realmente Dar consolo Conforto Da paz O nome de Jesus Ele dirige A história Da nossa vida A história Universal O nome de Jesus É responsivo Porque você pode Clamar em nome de Jesus E ele vai te responder O nome de Jesus É solidário Porque ele é solidário Com o seu sofrimento O nome de Jesus É o nome Que tem poder Sobre as forças Da natureza O nome de Jesus Jesus é o único Que pode te dar esperança E resolver Qualquer circunstância E situação Da sua vida Então nós vamos cantar Mais uma vez Esta é a última vez Que nós vamos cantar E eu quero convidar a você Você que está aqui Nesta noite Que realmente precisa De Cristo Do nome poderoso De Jesus Na sua vida Do nome que há sobre todos Que você saia Do seu lugar E venha aqui a frente Eu quero orar por você Cantemos Você pode sair Do seu lugar É poderoso Você pode sair Do seu lugar O nome mais lindo O nome de Jesus Está tocando No seu coração O nome sublime É o nome de Jesus Pode vir O nome de Jesus Levanta os mortos Pode vir O nome de Jesus Sará os felizes Pode vir a frente Aleluia Aleluia Pai Glórias ao teu nome Senhor César o Deus Todo poderoso O Senhor De toda glória E te rendemos Graças Oh Deus Porque podemos Nesta noite Junto com a tua igreja Senhor Relembrar Rever Pensar E refletir Analisar E estudar Oh Deus A respeito Do nome de Jesus Nome bom Doce A fé A esperança Do povo O nome poderoso O nome eterno O nome bendito E a tua palavra Diz que Ao nome de Jesus Oh Deus Todo joelho Se dobrará Que toda língua Confessará Que Jesus É o Senhor Para a glória De Deus Pai Que esta realidade Oh Deus Possa ser realidade Na vida Dos teus servos Dos teus filhos Que vieram A frente Na vida Oh Deus Querido Daqueles que estão Aqui neste santuário Neste lugar De culto Oh Deus Que Oh Deus Vieram participar Oh Deus Deste culto Que também Oh Deus Na vida Destes possa realmente No nome de Jesus Fazer a diferença No nome de Jesus Ter todo o poder No nome de Jesus Ter toda a autoridade Oh Pai Muito obrigado Oh Deus querido Que nós podemos Realmente Entender E compreender Que no nome de Jesus É através Do nome de Jesus Que nós obtemos A nossa salvação Que nem outro nome Dado entre os homens Existe Oh Deus Pelo qual Nós podemos E devemos Ser salvos Somente Jesus Cristo Salva Que essa possa ser A realidade Oh Deus Na vida Desde que vieram A frente A realidade Na nossa vida No nosso dia a dia Nesta semana Em todo o restante Da nossa vida Para a glória E exaltação Do teu nome Senhor Mais uma vez Oh Deus Esta igreja Se une em oração E te suplica Oh Deus Pela vida Do pastor João Brito Pela vida De sua família Pela vida Oh Deus Querido Desta família Que está Enlutada Diante da perda Senhor Deus Da mãe Do pastor João Brito Oh Pai querido Que tu venhas Confortar os corações Consolar os corações Dá oh Deus Oh Deus querido Maravilhoso de Jesus Amém E amém Meus irmãos Deus abençoe Sua vida Esta semana A igreja Continua com as atividades Normais Sexta-feira Começa O nosso congresso De adolescente O nosso Conectin E você Adolescente Precisa estar Participando Você participa Que você vai ser Grandemente abençoado Em nome de Jesus Deus Te abençoe E vão Em paz Ele continua Sendo bom Ele continua Sendo Deus Ele continua Sendo bom Ele continua Ele continua Sendo bom Ele continua Sendo Deus Ele continua Sendo bom Ele continua Continua